Oi, gente! E aí? Estavam com saudade de mim? Ó, vamos continuar aqui falando um pouco sobre equação da reta. A gente já viu a equação, né? Só que agora o que a gente vai falar é sobre posição relativa da reta. O que é importante que a gente precisa lembrar? Só ajeitar aqui, colocar pra cá. Duas coisas em relação ao coeficiente angular dela. Vocês lembram quem é ele? Então tá, vou anotar aqui pra gente lembrar. A equação da reta é uma equação do primeiro grau, né? Ax mais B. Beleza! Coeficiente angular é o nosso A. Beleza, eu lembro disso. Ótimo! É em relação a ele que a gente vai trabalhar. Qual a ideia? Quando eu tô falando de posição relativa das retas, eu tô falando de duas ou mais retas. Normalmente a gente analisa duas. Então a ideia é, se o coeficiente angular da primeira for igual ao coeficiente angular da segunda, elas são paralelas. Beleza, paralelas, ótimo. Agora qual a ideia? Se o produto delas, dos coeficientes, o produto, a multiplicação delas, der menos 1, elas são perpendiculares. Aí, o que é perpendicular mesmo? Então, formam 90 graus, hein? Então, ótimo! Importante lembrar disso porque, olha só. Determine a equação da reta R, perpendicular à reta 2y, menos x, mais 6, igual a zero. Que passa pelo ponto 2y, menos 1. 2y, menos 1. Vamos pensar nisso comigo? Deixa eu diminuir aqui. Elas são perpendiculares. Vamos procurar aqui o coeficiente angular dessa reta. Olha só. Pra eu achar ele, eu preciso isolar y. Vamos deixar o y sozinho? Vamos pegar essa equação e colocar ela aqui. Isolando o y, a gente já tem isso aqui. 2y. O x que tá negativo, vou jogar pra lá positivo. E o 6 que tava positivo, vou jogar pra cá negativo. Agora esse 2 que tá multiplicando, eu vou jogar pra lá dividindo. x sobre 2, menos 3. Dividi todo mundo por 2. Ótimo! Lembra que a gente falou? Coeficiente angular é o número que acompanha x. Qual é o número que acompanha x aqui, ó? É meio. Opa! Eu já sei que o coeficiente da primeira... Que o coeficiente da primeira é meio. O que tá me faltando? Achar o coeficiente da segunda. Mas eu sei que elas são perpendiculares. Se são perpendiculares, quer dizer que o produto delas dá o quê? Menos 1. Então eu já sei que meio... Vezes a 2, que é o que eu tô procurando, dá menos 1. Ótimo! Esse 2 que estamos dividindo, eu vou jogar pra lá o quê? Multiplicando, multiplicando. Multiplicando. Então a gente acha que o coeficiente da segunda é menos 2. Menos 2. Ótimo, né? Ai, meu Deus, que eu fiz aqui. Não sei. Vai dar certo. Agora ele quer que passe pelo ponto 2 e menos 1. Vamos achar essa reta, então? Lembra da fórmula comigo? Y menos YA é igual a M, que é o coeficiente angular, que multiplica X menos XA. Então tá. Y, ele quer que passe pelo ponto 2 e menos 1. Então o Y é menos 1. Menos 1. O M a gente achou, é menos 2, hein? Menos 2. E o X é 2. X menos... O XA aqui pra gente é 2. Vamos lá? Y mais 1 é igual a menos 2X. menos com menos, mais, mais 4. Perfeito. Eu vou deixar tudo em função de Y. Vamos lá. Esse 1 aqui que tá positivo, eu vou jogar pra ela negativo. Então a gente vai ter que Y é igual a menos 2X mais 3. 4 menos 1 ainda dá 3. Pronto. Achamos a equação da reta que passa pelo ponto 2 e menos 1 e é perpendicular à reta R. Pratiquem essa ideia, tá? Ah, mas e se fosse paralelo? Se fosse paralelo, o meu A2 seria meio também, porque quando são paralelos, A1 é igual a A2. Beleza? Fechou. Agora o nosso último conteúdo é circunferência. Ah, e o que eu preciso lembrar de circunferência? Vou colocar aqui, vou só fazer um espacinho aqui pra gente falar sobre circunferência. Vou tentar desenhar uma circunferência aqui, né? Vai ser meio difícil. Nossa. Eu tentei. Tá? Tentei, mas não ficou certo. Pontos importantes da circunferência. Centro, que a gente vai chamar de A e vai chamar de B. E o nosso raio, que a gente vai chamar de R1. Ótimo. Primeira coisa que eu preciso saber. Duas coisas muito importantes. A área da circunferência e o comprimento da circunferência. A área da circunferência, a gente tem como πr². O comprimento da circunferência, que a gente coloca e chama como D, a gente tem como 2πr. A gente precisa entender a diferença entre isso. Quando eu falo de área, eu tô falando de preenchimento. Se eu colocasse grama nisso aqui tudo, isso seria área. Eu usaria essa fórmula aqui, πr². Mas se eu perguntar pra você, quanto um atleta correu aqui nessa circunferência, quer dizer então que eu quero saber o comprimento, eu quero saber a distância. Aí eu tô falando desse D igual a 2πr. Então, área é o preenchimento. Distância é quanto eu percorri nessa circunferência, ao redor dela. Beleza? Ótimo. Agora, pra geometria analítica, tem mais uma coisa importante, que é a equação da circunferência. A equação da circunferência é tranquila demais. Vou colocar a formulinha pra gente aqui. x menos a ao quadrado, a é o x do centro, hein? Mais y menos b ao quadrado, b, centro da circunferência, o y, é igual a raio da circunferência ao quadrado. Acabou. Só isso, só isso, só isso, só isso. Tranquilo demais. Vamos fazer duas questõezinhas aqui, rapidinho? Vamos lá. A primeira é o Enem 2018, ele fala assim. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raio com medidas dadas pelos números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π sobre 6, radicionando conforme a figura. Suponha que os objetos desloquem pelas semirretas pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Considere o valor de π como aproximação, pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, o objeto deve percorrer uma distância igual a... Olha só, falou a distância e tem circunferência, é 2πr, né? Beleza. Eu quero sair do ponto B e ir ao ponto A. Qual é o caminho mais rápido? É por aqui ou é por aqui? É por aqui, né? Ótimo, até aqui. Então, quanto eu ando da circunferência até aqui? Eu sei que eu vou andar 2π, o raio. Vamos ver o raio. Daqui até aqui eu tenho 4, né? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o raio é 4. Só que eu ando só uma terça parte disso, não é? 1 terço da circunferência toda. Faz sentido? Beleza. Mais quanto, hein? Chegou aqui nesse ponto? Deixe de ser circunferência e passa a ser uma reta. Quantos pedacinhos eu ando daqui, ó? 1, 2, mais 2. Acabou. Questão Enem, hein? Fechou. Olha a próxima. A próxima é a perfeita também. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Representando por R, o raio da base dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal Y do bloco da pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, é. Ótimo. Pensa comigo. Quanto essa pedra vai andar quando isso aqui der uma volta e isso aqui der uma volta? Qual é a distância que cada rolo percorre? Distância, hein? Distância 2, PR. Isso. Isso aqui seria se fosse um rolo só, mas eu tenho 2. Então, a distância total é 2 vezes isso. 2 vezes isso é 4, PR. Ah, mas por que é 2 vezes isso? Porque eu tenho 2 rolos. E se eu tivesse 3? Seria 6. Se eu tivesse 4, seria 8. Nosso gabarito, letra E. Tranquilo, né? Agora, último detalhezinho, só uma fórmula. Às vezes, ele pode perguntar a distância da reta até a circunferência. A distância da reta à circunferência, a gente faz assim. Primeiro que a gente vai ter que ter uma reta com essa característica. A vezes X mais B vezes Y mais C. Essa aqui tem que ser a reta para a gente. Tem que ser a reta E. E essa circunferência vai ter centros. Centros A e B. Agora, a gente só joga na forma. A distância da reta à circunferência é módulo. Porque, às vezes, a gente vai achar um valor negativo aqui. Por isso que a gente tem essa barrinha de módulo. A. Quem é esse A? É o valor que acompanha a X da reta. Quem é o B? Vou deixar isso aqui como X₀ e Y₀. Está melhor para a gente. Quem é B? O valor que acompanha a Y da reta. Quem é C? O valor que é da reta também. X₀ e Y₀ são os centros da circunferência. Isso aqui é só aplicação de fórmula. Laís, essa fórmula é o quê? Distância entre a circunferência e a reta. Está bom? O valor que acompanha a Y₀ e Y₀ é o quê? a Y₀ e Y₀ é o quê?